Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, voltamos com mais Assassin's Creed Valhalla e informações que ainda não debatemos aqui no canal. No último dia 19, o diretor criativo Ashiraf Ismail cedeu uma entrevista para a revista Kotaku e nela comentou mais algumas coisinhas a respeito do tão esperado jogo. Sobre os NPCs, pessoal, o diretor afirmou que tudo nesse quesito está sendo construído como base nos jogos anteriores e indo além. Em Origins, por exemplo, a mesma equipe que hoje trabalha em Valhalla desenvolveu um certo aumento na complexibilidade dos NPCs no mundo daquele game. Eles tinham meio que um cronograma. Eles viajavam de casa para o trabalho enquanto o jogo mudava de dia para noite. Vocês já repararam isso? Em Origins, várias vezes durante a noite eu não encontrava os mercadores nas praças e isso era muito legal. Isso fazia com que um NPC em específico que queríamos conhecer ou mesmo assassinar estivesse em lugares diferentes dependendo do momento e do horário, assim por diante. Se tínhamos que deter um comandante, por exemplo, poderíamos optar por fazer isso enquanto ele dormia na sua casa de noite, durante o dia em um forte muito reforçado ou mesmo enquanto ele patrulhava sozinho pelas estradas do jogo com seu cavalo. Isso era bem interessante, mas pouca gente notava. É bem capaz mesmo que você, ao ver esse vídeo, vai dizer que isso nunca aconteceu simplesmente porque você nunca notou. Tô errado? Em Valhalla, esse esquema de inteligência, né, vamos assim dizer, e interação vai ser mais perceptível segundo o diretor. Como tudo tá sendo em torno do assentamento, ele o quer mais vivo possível. Abre aspas, queríamos garantir que todos no assentamento fossem significativos pro jogador, que você tivesse um nome, um rosto, pudesse ter relacionamentos e pudesse conhecê-los. Eles têm uma vida dentro desse assentamento. As pessoas no assentamento têm um objetivo e você, como chefe dessa comunidade, precisa lidar com essa população crescente. Fecha aspas. Eu entendo que dentro do assentamento, né, a gente vai ter diversas situações reais pra lidar. Conhecer cada NPC pelo nome, cada qual com sua característica, né, assim como nós já abordamos no último vídeo. Cada um com seu próprio estilo de ser, né. Eu, honestamente, só vou acreditar nisso vendo, tá, pessoal. Eles estão botando, assim, muito hype, né, que se tudo for conforme o que eles estão falando, meu, a gente tá prestes aí a conhecer talvez o melhor jogo de mundo aberto já criado. Difícil desbancar The Witcher 3? Com certeza é difícil, mas eu acho que já passou da hora de um game ser tão bom quanto. Pô, a fórmula tá pronta desde então, não é verdade? Vamos ver, né, como que vai ser esse negócio aí. Eles estão cantando muita coisa bonita e até então a gente não viu um gameplay de fato, né. Quando a gente vê, talvez tenhamos aí uma noção, né. Algo que incomoda muita gente na franquia é, entre aspas, aí a burrice dos NPCs em batalha. E a gente já viu isso, já viu, né, em entrevistas anteriores que, segundo os diretores, serão tão inteligentes a ponto de montarem estratégias entre eles pra te enfrentar. Quando essa imagem vazou, muita gente achava que era montagem. Eu achava que era montagem, mas não é, galera. É uma imagem real, onde a gente vê dois inimigos se ajudando pra combater você. Um com um escudo, né, posicionando aí de forma com que o outro consiga pular por cima e te atacar. Tal complexibilidade, né, ela pode dar novos ares pra franquia. E nesse quesito de inteligência em combate, vai, vamos falar real, né, Assassin's Creed tá carente há um bom tempo. Os primeiros jogos da franquia tinham consigo uma única linha de missões onde você movimentava o seu personagem pelas cidades, né. Os jogos mais recentes fazem a mesma coisa, mas você agora move esses personagens pelos países, onde dificilmente a gente precisa de uma narrativa pra voltar, pra retroceder ao ponto inicial onde nós começamos. Em Odyssey mesmo, nunca mais eu voltei ali pra Cefalônia, né, naquele lugarzinho onde eu comecei a jogatina, né, naquela casinha e tal. Nunca mais eu voltei ali. Agora não. Em Valhalla, essa estrutura vai ser bem diferente, segundo o que o diretor comentou. Porque as missões, como já falamos aqui no canal outras vezes, né, elas vão emergir do assentamento pro mundo. Abre aspas. A ideia que queremos é que você comece no assentamento e saia pro mundo. Nele, você pode receber algum tipo de informação sobre o que tá acontecendo no mapa, sejam contatos ou pessoas que você conheceu no passado, ou até mesmo novas oportunidades que chegaram. Quando você sai pro mundo, atrás do que quer que seja, você se envolve na política também. Você é pego em uma jornada e damos opções dentro disso. Então, às vezes, sim, significa que você pode, digamos assim, negociar pra resolver alguma coisa. Fecha aspas. Isso me diz, galera, que nessas missões nem sempre vamos ter que partir, né, pra pancadaria em si, pro sangue solto. Não. Teremos a chance de optar, né, por sermos aí políticos, negociar. E isso só reforça o que já falamos anteriormente também, onde até mesmo casamentos arranjados, né, poderiam nos beneficiar de alguma forma. Na verdade, falamos não, né, nós replicamos o que os diretores falaram. Quem já viu a série Vikings sabe que até mesmo o batismo era um símbolo de aliança entre os povos vikings da série e os ingleses. Se isso realmente aconteceu, né, a questão do batismo feito apenas pra acalmar as partes, eu não sei. Mas tenho certeza que muitas negociações eram firmadas, se possível, pra não precisar derramar sangue à toa. A cada fase da franquia Assassin's Creed, nós temos algumas mudanças nos controles, né. Se jogarmos aí os primeiros jogos, serão sempre um esquema específico. Depois mudaram uma coisinha ali, outra aqui, mas a base sempre permanece semelhante e em alguns aspectos, né. Em Valhalla, isso não vai mudar. O Ashraf disse que o esquema de controles vai ser igual Origins e Odyssey, mantendo as opções de combate nos botões de cima, sabe, os L's e os R's. Uma nova roda de ferramenta vai ser adicionada ao jogo, mas é algo que a gente só vai conseguir ver quando um gameplay de verdade for mostrado. Até agora, ao que parece, somente no dia 12 de julho, daqui um mês e pouco aí, no evento exclusivo da Ubisoft. Sobre ainda não terem mostrado a versão feminina de Eivor por completo, o diretor voltou a dizer que isso envolve o marketing que estão trabalhando. Mostraram primeiramente a versão masculina, mas existe uma ação do marketing totalmente voltada pra exibir, né, pra mostrar mais do personagem na versão feminina antes mesmo aí do lançamento do jogo. O entrevistador da Kotaku comenta que parece que a Ubisoft tá focando muito na versão masculina agora, com base na experiência que eles tiveram em Odyssey, onde foi comprovado que, embora a Cassandra fosse a personagem canônica, a maioria dos jogadores se aventuraram com o Alexius na proporção aí de 2 pra 1. Talvez eles estejam fazendo isso, né, pra não sofrerem já de cara com as questões levantadas por tantos recentemente que não existiam guerreiras vikings, e pra evitar todo esse aborrecimento já cedo, mostrar somente o personagem masculino seria aí uma saída? Não sei, né? Isso aí foi algo até mesmo levantado pela Kotaku. Eu não vou entrar muito nesse assunto aqui no vídeo, pessoal, mas eu acredito, tá, e muito, que existiram sim guerreiras naquela época. Se não era comum, como muitos estão dizendo, afirmar que nunca existiu é muito burro, cara, é ser muito burro. Se existiu uma mulher guerreira viking sequer, pronto, já tá resolvido. Ela pode ser Avor, né? Não precisa existir uma legião de guerreiras vikings pra usarem a Kim Valhalla como um único personagem. Ninguém se lembra aí da Anne Bonn ou mesmo da Mary Reed, duas mulheres piratas que desciam o terror. Não era comum mulheres piratas, mas já existiu, já existiu. E se já tivemos, né, esse exemplo, podemos sim pôr aqui, né, deixar isso a besteira de lado e, mano, bora pôr o personagem aí, cara. Já tem até mesmo, né, comprovações arqueológicas de ossadas que achavam ser de vikings guerreiros pela maneira que foram enterrados, tal, com muitas glórias, enfim. E que, recentemente, né, os testes mostraram que não era guerreiro, mas era uma guerreira, era uma mulher. Então, cara, velho, tá aí a nossa Avor, põe no jogo, acabou e chega de graça, galera. É muito mimimi por besteira, manja. Jogos são baseados em fatos e não registros, tá? Não são reconstruções de registros históricos, caras. Já começa por aí. Antigamente, eu jogava com uma estrelinha que andava e salvava o mundo por aí nos jogos eletrônicos, velho. Qual dos dois é mais fácil existir? Ah, galera, larga a mão, velho. É muita Nutelice. É muita Nutelice mesmo. Falei, dane-se. E essa abordagem da Kotaku pode estar, sim, 100% certo, cara. Pode ser, sim, que a Yubi não tenha mostrado a cara do personagem, de fato, né, apresentado ele, por conta dos burburinhos aí que, mesmo eles não tendo mostrado, apareceram, né? Em um momento da entrevista, a Kotaku comenta que pressionou, né, um pouco mais aí o Ashirafio a respeito desse assunto. Mas uma representante de relações públicas, cara, interrompeu falando, tipo, olha, eu acho que já foi perguntado e foi respondido, tudo bem? Velho, que estranho, não é não? Depois, segundo eles, essa mulher, ela se prontificou a responder mais sobre o assunto após algum tempo da entrevista e, quando eles enviaram alguns e-mails, foi respondido que a empresa os manteria informados se quisessem abordar esse tópico. Mano, bizarro. Na real, bizarro. O diretor foi questionado sobre como seria o mapa do jogo que, de certa forma, nos anteriores deixou muitos jogadores serem pegos pela monotonia, né? Por exemplo, o troféu pra alcançar aí cada região nomeada do arquipélago grego em Odyssey foi obtido por apenas 6,2% dos jogadores no PlayStation 4. Ele não disse quantas conquistas a gente vai ter em Valhalla, mas adoraria que os jogadores se sentissem enriquecidos pelo mundo em si e que isso só já sirva, né, de incentivo pra continuar jogando e descobrindo. Segundo a Kotaku, isso seria o que qualquer diretor diria, mas eles sentiram, né, que com a Shirafe foi um pouco diferente. Parecia que ele tava sugerindo uma ideia de que existem mais intencionalidades no mundo do jogo do que parece, mais coisas ocultas, né, e interessantes pra que as pessoas possam encontrar. Abre aspas. Queremos ser certeza de que você realmente sinta a essência da Idade das Trevas na Inglaterra em todos os seus belos detalhes. diferentes partes do país tinham práticas diferentes também, crenças diferentes, modos diferentes de levar a vida, e a gente usou todos esses detalhes. Então, fomos, sim, meticulosos sobre isso e queremos que as pessoas descubram isso também. Muito é conteúdo opcional, mas há muitas histórias profundas acontecendo em todo esse conteúdo opcional também. Então, com certeza, está lá, porque queremos que as pessoas vejam. Fecha aspas. O jornalista comentou com a Shirafe que, em Origins, por exemplo, ele tinha gasto aproximadamente 100 horas, e por mais que fosse divertido até certo ponto, a monotonia chegou, porque o mapa tava cheio de pontos com interrogações, mas no final era só mais do mesmo. Baús com tesouros, mais fortes e mais dos mesmos loops. O Shirafe respondeu o seguinte, abre aspas. Você disse que gasta 100 horas. Quero que você possa me dizer lá na frente que cada uma dessas horas valeu a pena. Existem muitos estúdios envolvidos, como você sabe, mas o objetivo era tratar da singularidade. Trata-se de respeitar o tempo dos nossos jogadores e dar a eles mistérios e mais quebra-cabeças para resolverem. Aqui eu estou falando de forma conceitual, mas há muitos mistérios maiores em jogo. Existem quebra-cabeças maiores que precisam ser desvendados com verdades realmente intrigantes por trás delas. Fecha aspas. Isso reforça também outra coisa que comentamos com vocês, né, que os diretores trouxeram à tona, que o jogo vai ser uma ponte para outros títulos da franquia e que isso estaria jogado no mapa. No entanto, não de forma simples, né, e preguiçosa como um easter egg dizendo tipo, olha, nossa, o Kenway daqui a alguns anos vai passar por aqui. Não, segundo eles, algo muito mais profundo. Então, definitivamente, se for do jeito que eles estão pintando, né, o famoso limpa-mapa vai nos trazer recompensas impressionantes. Sabe aqueles explode-mente? É o que aparentemente vai estar nos esperando aí. Saindo agora um pouquinho, né, dessa entrevista da Kotaku com o diretor, a arte do jogo entrou em pré-venda na Amazon lá de fora, pessoal. O link eu vou deixar aqui na descrição e vocês podem acessar por conta, tá? Pra quem não conhece, qualquer grande título hoje, né, possui aí um Art of, né, a arte do jogo e tal, que seria nada mais, nada menos que um conjunto de imagens conceituais que foram utilizadas pro jogo final. Eu mesmo, eu nunca tive, né, um desses, mas eu tô doente pra comprar. Talvez a minha primeira vai ser agora de The Last of Us Part 2, que eu comprei a versão Steelbook e, ao que eu entendi, vai chegar junto com um mini Art of. Esse do Assassin's Creed Valhalla, eu não sei se chega aqui no Brasil, provavelmente sim, né, mas não tem data, né? Quando chegar, eu vou tentar comprar também pra fazer um unboxing decente, mostrando tudo pra vocês página por página. Eu sei que é caro, né, e muita gente não tem condições, na verdade, eu não sei nem se eu terei condições também de tá comprando, né, mas, ó, se eu conseguir, eu já firmo um compromisso com vocês de que vou mostrar por completo aqui no canal. Diversos canais fazem isso e eu acho que não vai ter problema nenhum. Claro que eu vou me informar antes certinho, mas acho que não dá nada, tá? Galera, é isso. Este é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado das informações. Como sempre, tudo que tá rolando nos bastidores lá de fora, a gente tá tentando trazer pra cá, pra que vocês não percam nem mesmo uma informação sequer. É muito importante que vocês acompanhem o nosso conteúdo, tá? Pra depois, né, ah, eu não sabia, poxa vida, não vi. Então, fica com a gente aqui. Também aproveito a oportunidade aqui pra fazer um convite especial pra você. A galera que tem visto os últimos vídeos já tá ligado. Se você não, eu vou falar agora. Nossas lives não estão sendo mais feitas no YouTube, devido a diversos problemas aí. Nós migramos pra outra plataforma. Eu não posso falar o nome dela aqui, é toda aquela, né, enfim. Mas, aqui na descrição você encontra o link certinho pra já cair na nossa página, né, no nosso canal, lá na outra plataforma. Já segue a gente lá. As lives são todas as terças e sextas, às 19 horas. Fora aquelas lives que a gente faz surpresa, né? Mas, fixo mesmo, são esses dois dias nesse horário. Então, eu espero, assim, ver vocês. Tá muito legal. Quero agradecer toda a galerinha do canal que tá indo pra lá já. Encontrei muita gente especial que acompanha o nosso trabalho aqui e agora está acompanhando lá também. Muito obrigado, né? Antes de qualquer coisa, muito obrigado por isso. Pessoal, não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Quero aprender mais sobre a lore da franquia Assassin's Creed. A página Assassin's Creed Brasil, a CBR tá te esperando. Como também a nossa comunidade lá no Aminos. Link está na descrição. E, claro, não se esqueça também de fazer parte, claro, da nossa galera especialíssima, especialzíssima, sei lá, muito especial, lá no grupo do Telegram. Beleza? Estamos te esperando. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem com Deus.